Coisas que só quem tem iPhone sabe Quando você não tem coragem de vender um rim pra comprar um Você pensa que o iPhone é o melhor celular do mundo Mas de repente você consegue um, olha que incrível E meu amigo, a dor de cabeça depois é grande Começando por essa barrinha branca Ai, Gusta, que que é isso? Então, sabe o celular que tem esse negocinho aqui? O do meio é pra você sair de tudo A setinha é pra tu voltar E esse treco aqui você vê as abas Simples, né? É absurdamente simples No iPhone só tem essa barra branca, mano Eu tinha que desligar o celular pra sair do Candy Crush, né? Era mais fácil hackear a NASA do que mexer nisso aqui Mas relaxa que depois de 3 semanas você aprende Desligar o celular também não é fácil Porque se você aperta em desligar Aparece a porra da Siri, velho E se você pede pra ela desligar Ela passa um tutorial de como desligar o iPhone Para desligar seu iPhone Primeiro mantenha pressionado o botão lateral E qualquer um dos botões de volume durante 3 segundos Em seguida, deslize o botão que aparece na tela Até ela sabe que é difícil o negócio, velho No iPhone o Pou custa 10 reais O Pou No Claro a câmera é boa Mas se tá escuro, a qualidade fica com o Sony Dorm Entre a luz também Mas depois que você se acostuma, fica tudo de boa E aí E aí E aí E aí